Próximo, não sei o nome, tá vendo? Eu não sei o que é que vem pela frente Boa noite a você e a todos que estão assistindo aí Então, tô acompanhando o lançamento da Piccolo de Chuchu aí, né? A nova FZ15 e tem muita gente comentando que vai tomar pau de Pop 110, de 125 e tudo mais Só que eu acho esse pessoal com a mente muito fechada Que leva mais em consideração esse negócio de ter uns quilômetros a mais de velocidade final E deixa de lado a segurança de uma moto com a suspensão mais confiável Freios melhores e um motor muito mais resistente Com iluminação melhor também, entendeu? Queria que você comentasse um pouco sobre isso Amiguinho sem nome, eu não vou... Assim, seu comentário foi retocável, eu concordo com você O problema é que tem uma galera que não entende Quer dizer, não entende São jovens, né? Jovens, às vezes, tem gente que é mais velha Que ainda continua na fase embrionária Tem gente que é jovem E que jovem acha que toda moto tem que dar pau em Rayabusa Ou dar pau no Hornetão E tem velho que ainda tá na fase embrionária Que acha também Velho mesmo, velho O cara mais velho do que eu, da minha idade Que acha que qualquer moto tem que dar pau no Rayabusa Ou na Rayabusa E é isso, velho E essas pessoas, elas não entendem que moto é proposta Tem moto que tem a proposta pra se deslocar Tem moto que tem uma proposta pra dar pau na Rayabusa e no Rayabusa E a FZ15 é uma moto barata Barata não, que o pessoal vai apedrejar Acessível Que ainda teve gente dizendo que não é acessível Mas é Falando no mercado hoje Ela é acessível Ah, mas é muito cara É cara Mas se você falar Se eu disser assim Tá, não compre Então você não compra nenhuma, velho Porque se você falar Tio Chico quer comprar uma moto de 5 mil reais Você vai comprar lixo Sucata Então, quando a gente fala de uma moto de 17 mil reais É uma moto acessível Comparada a um motor de plástico pelo mesmo preço Não é acessível? Porque é isso O mercado é esse hoje Eu não vou ficar no mundo de Alice aqui Falando Ah, não compre Tá tudo muito caro Então eu fecho o canal E vou falar de outra coisa Vou falar de alta costura Entendeu? Então é o seguinte Você tá certo, cara Agora tem pessoas que elas não entendem A proposta da moto A FZ15 O que que ela é? É uma moto de baixa cilindrada Esportivada Por que esportivada? Porque ela não é esportiva Tipo O que que são os carros esportivados? Aqueles carros com adesivo, né? Esporte Quem lembra do Acho que era Era Teve um Celta Não sei se foi Celta Foi um Corsa Uma bosta assim Esporte Não tinha nada de esporte, velho O carro era igual Só tinha uns adesivos Assim Os negócios Banco de couro Um banco com as costuras Não tem nada diferente Isso é esportivado Então a FZ15 É uma esportivada É uma moto imponente Bonita Tem cara de moto esportiva Mas não é esportiva Ela é esportivada Ela tem pneu mais largo E que não é bom isso, tá? Esse pneu 140 Ele só faz aumentar o arrasto Então ela vai consumir mais Do que uma Factor 150 Do que uma Fazer 150 A FZ15 Ela tem maior arrasto Porque o pneu é 140 A dianteira o pneu é 100 Enquanto as outras O pneu é 90 Vocês entendem? Então é uma esportivada É uma moto pro cara Que quer Sentir orgulho De ter uma moto esportivada E aí é o que você falou Amiguinho sem nome É isso Então as pessoas Elas tem que entender Qual a proposta Que eles querem pra moto Se o cara quer dar pau No hornetão E morrer na primeira esquina O caminho mais rápido Pro inferno Aí ele tem que juntar Mais dinheiro Mas você falou tudo Irmão E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Obrigado.